Por que? 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 Você que tá no ônibus, se liga, porque a partir de agora se inicia uma parceria de responsa. Do lado de Caibas TV estão juntos em prol da divulgação das iniciativas culturais e positivas que acontecem pelas periferias das grandes cidades brasileiras. E agora eu vou falar de um cara que representa o funk carioca como ninguém, muito carismático e talentoso, é o Mr. Catra. Ele teve um pouco do seu polêmico estilo de vida, retratado no documentário 90 Dias com o Mr. Catra, que já é um sucesso na internet. Vamos dar uma olhada? Sete crianças, acho que nove no total, mas tem sempre vinte. Entendeu? E geralmente a minha casa tá sempre assim, todo dia é uma festa aqui. Só assim que eu posso ver meus amigos mesmo, de vez em quando quem trabalha pampa, tá ligado? Vários amigos famosos, eu, Marcelo, de vez em quando, pô, tá ligado? É difícil. Eu gosto. E aí, menina? Pô, tô partindo pro vigésimo quarto filho. Os meninos. Alain, Fernando, Nego, Samuel, Jorge, Vitório, o Ninho, o Abraão, o Abraão, o Jacó, que vai no filme que nasceu agora, e o Eliel, que nasceu no Brasil. Tamiris, Tamara, Júlia, Esther, Agatha, Noemi, Silvia, Tamiris, Tamara, Esther, Raíssa, Tamiris, 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 O funk carioca conquistou o país com sua batida cheia de swing e recheada de elementos africanos. E outro pilar importantíssimo da cultura periférica é o futebol de Varza, que leva para as beiras dos campos de terra da periferia de São Paulo, baterias, torcidas organizadas e gera um universo riquíssimo em torno da bola. A Kins Quintê, poeta, músico e articulador cultural, resolveu fazer um registro desse universo da Varza. Vamos ver o documentário Futebol de Varza? Isso mesmo, Quintê. Dificuldade, empecilho. Várias paradas que dificultam, não socorrem, mas a gente não para, tá ligado? Nunca. Vamos que vamos, tio. Dezoito anos, decola, saiu com seis da escola, jogou camisa, dez por timenta, sem crime, só bola. Setenta quilô de força, decide, ele sola. Treze e quinze pra colar, no jogo, em Vila Nova. Nas manhã de Bramapáia, nem com 38, mas foi... Nós nascemos no terrão, tio. Aprendemos a jogar no terrão. Pra você adaptar, jogar na grama, os caras falam, ah, não, mas no terrão bola pica mais e tal. Bapu de quatro, quarenta e oito, tristeza é besteira, tá sem reira nem beira, meteu logo três gol, quando viu não, na peneira. Motoboy, velocidade, a bota tá sem cinto, a vida nos quarenta e cinco, teu segundo minto. Bola de capotão, mas sem levar papote. Osasco, chuteira destentada, nas canelas é falta, couro rachado da chuteira bate, desgasta. Varziana põe em bate, de brate. Já era um tempo que é homem, em beira de canos. Maloqueiro, guerreiro, atacante, goleiro. Dorme cedo é saudável, pois o pó é notável. Ristabe, cansável, fuma, bebe, moderável. Às oito quebrada, às dez, lete, bocada. Esse foi um pequeno trecho do documentário Futebol de Varza, de Aquins Quintê. Se você quiser, você pode conferir o documentário na íntegra e com exclusividade no doladodeká.com.br, além de muito mais agenda cultural e notícias sobre lançamentos da música e novidades do circuito da cultura de periferia. Não perca nosso próximo encontro na Buzz TV.